O projeto de internacionalização não pode ser um projeto individual do founder. Tem muito isso da internacionalização da Disney, como você está falando, em que a pessoa que é o desejo, o driver, é da pessoa física. Não, não deve ser assim. Quer dizer, você tem o sonho de morar lá fora. Não é esse que deve ser o driver. O vetor é sempre o interesse da empresa. E aí as pessoas físicas vão se adequar a isso. E é lógico que é um processo de muito valor. A empresa salta de patamar. E o que a gente vem vendo nos nossos clientes, e você falou um pouco de popularização desse procedimento, é um tanto quanto desmistificar. A internacionalização antigamente era vista como uma questão muito complexa para empresas muito grandes. Isso não é verdade. Pequenas, médias e grandes empresas podem e devem se internacionalizar. Então bater um pouco um papo sobre isso para a gente desmistificar o processo e poder... Você montou uma estrutura jurídica? Como é que é o teu processo? O que é a Drummond Associados? Como é que você faz isso? Acho que esse é um mecanismo para a gente começar aqui. Acho que era importante a gente já dizer quais são os passos. E aí a gente avança no entendimento. A Drummond é um grupo de empresas que a gente se dedica a três grandes pilares. O ramo contábil, o ramo jurídico e o ramo tributário, nos dois países, Brasil e Estados Unidos. Então a gente entrega para a empresa toda a parte técnica da internacionalização. Então desde a parte de consolidação dos livros contábeis, a internacionalização jurídica mesmo, abrir a empresa, fazer a captação fora com toda a parte jurídica disso, os impactos tributários dos dois países. Então a gente entrega esses três grandes pilares para a empresa e aí a empresa toca dali. Mesmo que ela não tenha esse preparo, não esteja preparada para isso, você, com a tua estrutura, você consegue adaptar as empresas para esta preparação, digamos, para enfrentar a instalação, a incorporação em um outro país. Porque a palavra mesmo é incorporação, né? João, eu divido mentalmente a internacionalização em dois grandes blocos. Você tem a internacionalização que eu chamo operacional. É aquela empresa que vai efetivamente vender fora. Só vender ou se instalar lá? Se instalar e vender. Se instalar e vender. Eu não estou falando aqui de exportação de serviços nem de produtos, não. Eu estou fazendo essas perguntas bem básicas, que é para todo mundo conseguir entender o que você faz e qual é o playbook disso, né? De que maneira isso acontece? Tem esse grande bloco das empresas que vão efetivamente operar, e aí eu chamo da internacionalização da empresa, tá? Quando a gente olha as startups e etc, ou seja, é aquela empresa que está indo para fora para operar, por exemplo, nos Estados Unidos. E tem a internacionalização, que eu chamo da internacionalização do investimento, que, embora a empresa não vá efetivamente operar no dia 1, ela, na verdade, está fazendo uma reestruturação para fora para captar recursos fora. Então, é uma estratégia, né? É uma estratégia. Até porque os valuations lá fora são maiores do que os valuations aqui? Maiores, a liquidez é maior, as rodadas futuras são maiores. E hoje a gente já vê empresas muito jovens fazendo essa estruturação fora para captar fora. Isso não é raro. Pelo contrário, é muito comum. É o que a gente chama do flip. Então, aí os fundos externos... Reconhecem que a empresa está flipada, que é uma empresa incorporada nos Estados Unidos, e aí fica mais fácil o investimento. Fica mais fácil. Infelizmente... Porque eles não fazem investimentos com limitadas, por exemplo. Não. Infelizmente, o risco Brasil afasta o investimento do estrangeiro. E aí, quando você está frente a um fundo estrangeiro, ele vai exigir a estrutura fora. E empresas que já estejam prontas para isso vão ter um caminho mais rápido de negociação e de fechamento com esses players internacionais. Entendi. Então, quem está nos ouvindo e assistindo aqui agora, quiser internacionalizar amanhã, o que ele precisa fazer? Quais são os passos? Planejar. Planejar primeiro. Planejar os seus porquês. Por que você quer fazer isso? Quer porque quer vender? Quer porque quer captar? Quer porque tem o sonho de morar lá? Um planejamento estruturado de curto, médio e longo prazo. Entender os impactos tributários e colocar a mão na massa para fazer esse flip acontecer. A gente tem contáveis exemplos de quem fez isso com sucesso, mas tem que ser um movimento bem pensado. Tchau. 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 Tchau.